Música Música Quinta-feira 11 de maio, mais um dia de muito público aqui na Feira do Livro de Santa Maria. Mas hoje teve uma movimentação bem especial, é a do lançamento de 14 livros da editora da Universidade Federal de Santa Maria. Para a editora é de suma importância esse evento, é um encontro, é o principal encontro da editora com a comunidade santamariense, não apenas a comunidade universitária, mas sim toda a comunidade de Santa Maria e região. É uma forma da editora prestar contas para a comunidade e todo o trabalho que é feito. 14 livros nas mais diversas áreas do conhecimento, livros impressos, também lançando livros em formato eletrônico. E temos a perspectiva de até a Feira de Porto Alegre, em novembro, lançarmos mais 10 exemplares. Eu acho que é um marco bem interessante para a universidade, é um excelente trabalho feito pela editora, e mostra que a universidade não é só ensino e ela não é só extensão, mas ela também é pesquisa. E muito da Universidade Federal de Santa Maria é sustentada sobre esse pilar, a pesquisa. E aí, esses 14 livros são a prova, que nós temos bons pesquisadores na nossa universidade, e que estamos produzindo muito conhecimento. Esses livros são importantíssimos porque representam a experiência de professores, experiência de anos de formação, em que eles colocam nos livros, e é importantíssimo para a memória da nossa cidade, importantíssimo para a ciência, para a tecnologia e para a cultura, tanto da cidade, da nossa universidade. As transformações, as ações que implantamos na editora estão dando resultados, está havendo uma maior sinergia com a comunidade acadêmica, a comunidade está mais feliz, está mais próxima da editora, e isso nos deixa cada vez mais satisfeitos e realizados. Depois dos lançamentos da editora da UFSM, a programação da Feira do Livro de Santa Maria seguiu com a jornalista e escritora Daniela Arbex. Para o público, ela dividiu experiências sobre a profissão e falou sobre os dois livros que escreveu, Cova 312 e o best-seller Holocausto Brasileiro. De onde vem a motivação de escrever duas histórias assim? Então, eu falo sempre que eu não escolho as histórias, são as histórias que me escolhem na maioria das vezes. O Holocausto Brasileiro, ele nasceu do desejo de contar a história das pessoas que foram fotografadas em 1961 pelo fotógrafo da revista Cruzeiro Luiz Alfredo dentro desse hospital. Quando eu vi essas imagens, eu fiquei completamente impactada porque eu não consegui enxergar naquelas imagens do hospital e eu só tive acesso a essas imagens 50 anos depois que essas fotos foram feitas. E o meu primeiro desejo foi encontrar essas pessoas, não qualquer sobrevivente, mas aqueles fotografados pelo Luiz Alfredo. Então, a motivação nasceu da constatação de que a minha geração não conhecia absolutamente nada sobre essa história. Mais tarde, quando a gente publicou, primeiro uma série de matérias e depois do livro, eu percebi que o Brasil desconhecia uma das suas maiores tragédias. Já a história de Cova 312 é uma história que é muito cara para mim porque o personagem é de Santa Maria, então eu brinco que eu virei mineiruxa. Ele é um militante da guerrilha do Caparaó, que foi a primeira guerrilha contra a ditadura e ele nasceu aqui em Santa Maria, viveu aqui, passou toda a infância aqui. Ele tinha uma mãe, descendente de índios, uma mulher incrível, a dona universina e ele morava em Camobi e ele foi para participar dessa guerrilha como o único civil da guerrilha. E o fato de eu querer contar essa história é que ele morreu dentro da penitenciária, uma das mais importantes penitenciárias políticas de Minas Gerais. Foi a única morte que aconteceu dentro da penitenciária e o corpo dele desapareceu. Então, quando se morre dentro de uma penitenciária com uma causa oficial de suicídio, o corpo desaparece. Então, isso é que me motivou a buscar, a fazer uma saga em busca da localização da sepultura dele, que é a Cova 312, que dá nome ao livro. E o mesmo inquérito que o Exército usa para provar o suicídio, eu usei para provar o assassinato. É isso. E tem isso e muito mais aí nesse vasto currículo de trabalho. São mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, 3 S, o que é muito. Tem bastante estudante de jornalismo aqui na feira. Um conselho para eles e para todo mundo que está estudando, para entrar no mercado ou para seguir pesquisando sobre essas histórias, qual que seria, Daniela? Eu acho que primeiro é a escuta, né? Você ter vontade de ouvir a história das pessoas, de dar voz para as pessoas. E para você fazer isso e encontrar essas histórias, você precisa gastar sola de sapato. Ninguém vai fazer isso pela internet, preso num jornal, dentro de uma redação, é na rua. Então esse contato com as pessoas, gostar de gente, eu falo sempre, se você quer ser jornalista, o que você precisa? Gostar de gente. É isso. É um bom início. Muito obrigado pela entrevista. Um bom papo aí com o pessoal daqui a pouco na feira. E a Feira do Livro de Santa Maria segue até o dia 14 de maio e você pode encontrar o livro da Daniela também aí pelas bancas. Muito obrigado, Daniela. Obrigada a vocês, viu? Pelo carinho. E aí E aí Tchau, tchau.